Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Estúdio Bateria. Meu nome é Bruno Fonseca e o vídeo de hoje é um TBT especial dividido em duas partes. A primeira delas eu trago exercícios e na segunda parte um pouco da experiência de encontrar esse grande batera Greg Bissone. Há muitos anos atrás eu estudei um método chamado Lições com os Grandes no qual contava com a participação de estrelas da bateria mundial como Greg Bissone, Steve Smith, Dave Weckle, Peter Erskine, Terry Bozzo, Kenny Aronoff e John Chapolias. Por meio deste método foi o primeiro contato que eu tive com o trabalho do Greg Bissone. E esse material foi muito interessante porque cada baterista trazia três capítulos de exercícios. Um exemplo, o primeiro capítulo poderia ser um ritmo, o segundo um exercício, o terceiro um estudo de desenvolvimento técnico e assim sucessivamente. O Greg Bissone trouxe na primeira parte sobre paradidos que será aplicado e demonstrado apenas três variações das quais ele trouxe nesse método. Uma aplicação de rulos nos tambores e finalizando com o reggae. Esse exercício de aplicação com paradido Inwar é muito interessante porque me ajudou a desenvolver a construção das notas fantasmas durante um groove. como também a distribuição nos tambores utilizando o paradido. Eu trouxe, como falei, três aplicações. A primeira delas, utilizando o paradido Inwar na caixa para vocês conhecerem e aplicar o exercício acentuando as entradas e as saídas. Ou seja, direita acentuado, esquerda e esquerda, direita acentuado, esquerda acentuado, direita e direita, esquerda acentuado. Na caixa vai ficar assim. Uma segunda variação nós podemos fazer nos tambores. Colocando a mão direita no surdo, a acentuação e a mão esquerda no primeiro tom. Esse exercício fica muito característico, traz a lembrança do samba, como vocês vão poder conferir agora. A segunda aplicação tem a proposta de desenvolver um fraseado na caixa, juntamente com um prato de condução. que tanto é possível conduzir no corpo, como na borda, dependendo do contexto e da situação musical, durante o solo, para trazer essa ideia de pressão, de volume, de preenchimento sonoro. Vamos à segunda aplicação na bateria. Vamos ao passo a passo a passo a passo. E a terceira e última aplicação no contexto de groove, no qual nós vamos acentuar o in-wall para diddle no tempo 1 e no tempo 3, deslocando a mão direita do chimbal para a caixa. Vamos à última aplicação. Vamos ao passo a passo a passo. Vamos ao passo a passo. Eu trouxe aqui um TBT diferente, falando um pouco do primeiro contato que eu tive com o trabalho do Greg Bissonnet, e agora falando um pouco na feira de música, a NAM Show, no ano de 2016, eu tive a oportunidade de vê-lo tocar no stand da Dixon Drums. E ao final do solo, ele falou com todas as pessoas que estavam lá, aguardando até o final. E nessa ocasião, eu pude presenteá-lo com um disco que eu gravei com o Celso Pixinga, no qual foi titulado Master Groove Celso Pixinga. E na rápida conversa que nós tivemos, eu falei que era um trabalho com músicos brasileiros, que eu era do Brasil. E ele falou Brasília Jazz is amazing. No inglês é horrível, mas, em outras palavras, ele falou que ama a música brasileira, ama a forma como os brasileiros tocam diversos estilos, como eles fazem a fusão de diversos estilos. E mesmo conhecendo o Greg Bissonnet, que é o exemplo de hoje, mesmo ele tendo gravado discos solos, acompanhado diversos artistas renomados mundialmente, atualmente toca na banda do Ringo Star, e não apenas isso, mas diversos trabalhos relevantes para a música mundial, para a bateria mundial. Mas, mesmo todo esse know-how, não fez em nenhum momento com que ele perdesse a sua essência, não fez com que ele, em nenhum momento, se colocasse acima ou melhor que outra pessoa. No rápido momento do backstage, acompanhando ele com outras pessoas, em todo momento era constante a sua atenção, o seu carinho, o seu respeito, a sua educação e a alegria com que ele cumprimentou todos ali presentes. Fica essa dica, essa reflexão também. E não poderia deixar de ser, eu sempre gosto de trazer um TBT, um momento que marcou a minha vida, mas também compartilhar um pouquinho da experiência, trazer um novo aprendizado, seja prático na bateria, seja na nossa conduta como músico e como pessoa. Bom, então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva, curta e compartilhe esse vídeo. Se você deseja aprender a tocar forró, baião, chachado, de maneira sistematizada, gradativa e musical, eu lancei meu primeiro e-book chamado Baião Básico em 30 Dias, no qual, por meio dele, você vai aprender o baião básico de maneira sistematizada, gradativa e musical. Se você gosta do canal e deseja apoiá-lo, aqui na descrição você encontra o link do Apoia-se. E se você desejar o PDF de tudo que eu apresentei nesse vídeo, basta deixar seu e-mail nos comentários que vou enviar para você. É isso, pessoal. Um grande abraço e Deus abençoe. Um grande abraço e Deus abençoe.